Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E olha só que a gente vai aprender no passo a passo de hoje. Eu espero muito que vocês gostem desse laço, ele fica bem bonitão. Então, vamos lá para o passo a passo. A gente vai precisar de quatro pedaços da fita número 9, tá? Ó, da fita número 9, com 37 centímetros. Tá? Quatro pedaços com 37. E para fazer a nossa base, a gente vai precisar também da fita número 9, com 40 centímetros. Aqui eu estou usando quatro pedaços, porque são duas cores, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Vai pegar a nossa fita, vai vir aqui e vamos marcar o meio, tá? Marca o meio da fita e coloca o alfinete. A gente vai fazer isso nas duas, nos dois pedaços, tá? Aí, o que a gente vai fazer agora, ó? Vamos pegar a nossa fita e vamos dobrar as duas pontas para baixo, ó. Pega a sua fita e traz ela aqui para baixo. Tem o lado esquerdo e tem o lado direito, tá? Então, você vai pegar o seu lado direito e vai jogar por cima, tá vendo? Pega o lado direito e joga aqui. Cruzando aqui essas duas partes. Ó, desse jeitinho aqui. Arruma bem direitinho, ó. E vamos cruzar aqui, ficando dessa forma. O que a gente vai fazer agora, gente? Agora, a gente vira para o outro lado, que é esse lado aqui. Tá? Ajeita aqui tudo bonitinho. Vai pegar essa pontinha aqui, ó. Pode até colocar um biquinho de pato aqui para ela não escapar. Fez isso daqui? O que você vai fazer? Vai trazer essa pontinha até aqui. Então, você vem aqui, ó. E deita essa pontinha aqui. Tá vendo qual alfinete vai dar certinho aqui na abertura da fita? É assim que tem que ficar, tá? Agora, o que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar essa ponta do lado esquerdo e vamos jogar para baixo, ó. E vamos colocar essa lateral aqui com essa lateral. Tá? Deixando ela assim, ó. Pra quê? Porque vai formar outro biquinho aqui embaixo, tá? Então, aqui fica sobrando assim mesmo. Esse lado aqui também a gente vai jogar, ó, para trás. E vai deixar também, ó, a lateral dele aqui rente aqui, tá? Arruma bem direitinho aqui, ó. Vira aqui e vê se tá certinho os biquinhos aqui, ó. Sobe ele aqui para cima. Tá vendo que vai ficar dois biquinhos? Volta com ele aqui, ó. E deixa ele certinho assim, tá, gente? Aqui você até pode soltar, ó, e pegar tudo aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Vai pegar essa parte e vai dobrar, ó. E aqui, gente, vocês podem até soltar, porque vai sobrar um pedacinho, tá? Daí vocês cortam para não ficar aquela barrigona feia, sobrando fita, tá? Aí você vai pegar aqui, ó, e vai fazer isso aqui, ó. Pega a fita, traz para cá. E essa ponta aqui, vocês vão trazer ela aqui no biquinho, tá? Então, ó, pegou a fita, trouxe para cá, esse biquinho aqui, ó, que é o biquinho, o último bico, ó. Esse aqui, gente. Esse aqui, dobra para frente, aquele biquinho lá, você vai trazer aqui nesse biquinho da frente. Desse jeito aqui, ó, tá? Tá vendo aqui como sobrou fita? Ó, aqui atrás sobrou bastante fita, tá? Não sei porquê, mas sobrou. Então, ó, vocês vêm pelo lado verde, o lado verde que vocês vão alinhavar. O lado que sobrou a fita, você corta, tá? Corta aqui para não ficar a barriga no seu laço. Corta aqui e sela, ó. Tá? Desse jeito aqui. Afasta aqui um pouquinho, tá? Se você quiser pegar até outro bico de pato aqui para nada sair do lugar, pode pegar. Essa parte aqui, você vai fazer a mesma coisa, ó. Vai dobrar ela para cá. Tá vendo, gente? Pega a fita e dobra ela para cá. E essa ponta aqui, ó, você leva ela aqui no biquinho, tá? Então, pega a fita aqui, ó, e traz ela aqui no bico. Qualquer coisa, vocês voltam de novo, tá? Ó, pega a fita, traz ela para cá. Esse bico aqui, essa ponta, traz ela aqui atrás do alfinete. Ó, que ela vai ficar desse jeito aqui. Agora, você vem aqui atrás e vamos ajeitar, ó. Para ficar rente aqui as duas fitas, tá? Esse excesso que sobrou, você vem, ó, retira. Para não te dar trabalho isso aqui depois, tá? E atrás, gente, fica assim, ó. Vai ficar uma fita do lado da outra, tá? Desse jeito aqui, ó. Do ladinho aqui, uma da outra. E agora, a gente vem, ó, com todo cuidado. Tira aqui o bico de pato. E vamos alinhavar, tá? Alinhavar, ó, tá vendo aqui? Um do lado do outro. E vamos aqui, então, alinhavar o nosso laço. Vamos dar um, dois, três, quatro, cinco. Ó, sexto, você vai pegar a fita de trás e os dois, e as duas pontas do bico aqui, tá? Ó, seis, volta aqui de novo, pegando todas as partes até varar aqui atrás. Ó, sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze, tá, gente? Doze pontos. Agora, você já pode soltar aqui. E vamos vir aqui, ó. E vamos franzir o nosso laço aqui, tá? Passa com a agulha aqui por dentro dos gominhos. E vem aqui e vamos fazer o nosso arremate. Ó, tá vendo? Aqui você coloca o dedo aqui, ó. E já dá uma subidinha aqui com ele. E tá pronto aqui o primeiro lado do nosso laço, tá? Aqui depois a gente dá mais uma aberturinha aqui nele. E ficou assim o primeiro lado do nosso lacinho. Agora, vamos pro outro lado. Agora, a gente vai pegar, ó, as duas fitas, vai jogar pra trás, desse jeito aqui, tá? Só que agora não é o lado direito, agora é o lado esquerdo. Então, você vai pegar o seu lado esquerdo e vai cruzar aqui. Cruza aqui bem cruzadinho, ó. E deixa ele assim, ó, certinho, tá? Vira do outro lado. Ó, virou aqui. Pega aqui, deixa eu só colocar aqui, ó. Pega esse alfinete e traz ele aqui. Deixando ele assim, ó. O alfinete com a pontinha aqui no meio, tá? Agora, a gente vai pegar esse lado e vai colocar ele pra cima aqui, ó. Coloca ele aqui pra cima. Tá vendo? Ó, deixa ele aqui na lateral. Esse lado você vai subir também e vai deixar também aqui, ó. Nessa lateral aqui, ó. Usa essa lateralzinha aqui como base, tá? Vem aqui. Arruma o biquinho, tá? Esse aqui, ó, ficou torto. Então, você vem aqui e ajeita ele aqui, ó. Bico com bico. Tá? E coloca aqui um bico de pato aqui pra prender tudo, tudo ele aqui, tá? Agora, essa parte aqui, você vai dobrar. Dobra, ó. Pode até soltar aqui. Porque vai sobrar fita, né? Tá, ó. Deixa sempre certinho. Esse lado, você vai dobrar ele pra cá. Ó. Dobra o ladinho aqui. Dobrou? Essa ponta, você vai trazer aqui no alfinete. Tá? Desse jeito aqui, ó. Procura o lado da fita. Essa fita que tá mais curta sempre, tá? E corta o resto que tá sobrando aqui. Sela bem pra não desfiar. Ó. E prende aqui. Pega essa fita aqui, ó. Pode desgrudar também. Joga pra cá. Tá, ó. Vamos dobrar a fita. E esse lado aqui, você vai trazer ele aqui atrás, tá? Então, lembrando, gente. É o lado que tá por aqui embaixo, tá? Não é esse primeiro lá. A ponta de cima. É a ponta de baixo. Essa ponta aqui que você vai, ó. Só trazer ela aqui. Então, dobrou aqui. Trouxe a ponta aqui, ó. Vira pra gente ajeitar essas pontas aqui. Ajeitou aqui na mesma direção, ó. Da outra ponta aqui. Corta o excesso que ficou. Corta o excesso que ficou. Tá? Ó. Retira aqui. E vamos alinhavar aqui tudinho. Ó. Aqui fica um do lado, tá? Não fica ultrapassando nada. Então, vamos vir aqui. E vamos alinhavar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. O sexto ponto, você vai pegar todos os lados do biquinho novamente. E vai descer do outro lado, pegando todos os lados. E a outra fita também. E a outra fita também. Sete. Oito. Seis. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. Doze pontos. A linha começou por cima e vai terminar aqui por cima. E vem, vamos voltar aqui com a agulha, pegando todas as fitas. Doze pontos. 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 Aí agora, gente O que a gente vai fazer? Vem aqui, ó E vamos unir as duas partes Só que antes, gente A gente vai botar um pouquinho de cola aqui Que é pra essa dobra não desmanchar depois, tá? Então você vem aqui, ó Lá dentro Deixa eu pegar outro refil aqui, gente Ó, gente Agora você vai vir aqui, ó E vai abrir aqui E vai deixar um pouquinho de cola ali Tá? Pra você fazer isso aqui, ó Pro seu laço depois não perder O formato, tá? Ó Porque depois, gente A mãe não vai saber arrumar, né? Então, ó Vem aqui E vamos passar a cola aqui Pra não perder o formatinho aqui do laço, tá? E agora a gente vem E vamos unir aqui, ó As duas partes Eu vou deixar ele colando aqui E a gente vai pra nossa base agora A nossa base é o catavento De duas pontas Então você vai pegar a sua fita E vai jogar ela pra lá Vai pegar o outro lado E vai jogar pra cá E aqui você só vai vir, ó E acerta as pontinhas, tá bom? Eu sempre gosto de pegar o laço E pôr aqui em cima Pra mim ver se vai dar certo, tá? Agora eu venho e vou colocar Um bico de pato de cada lado E eu gosto de vir aqui e colocar Ver se vai ficar um tamanho bom Então eu vou vir aqui E vou marcar o meio da minha fita E vou alinhavar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze Doze pontos, ó A agulha começou por cima E terminou aqui por cima Agora eu venho e vou franzir ele Não vou apertar, tá? O meio aqui, ó É só pra segurar mesmo Aqui eu levanto aqui, ó E vou passar uma colinha aqui E venho aqui e centralizo esse laço meu aqui Apertando aqui no meio dele, tá? Aqui eu vou virar e vou posicionar o meu bico de pato Opa E aqui eu viro E vou cortar essa beirada aqui, ó Vou cortar ela assim Arredondada E agora eu vou vir aqui com o meu Meio aqui Gente, vou passar porque eu tô com medo da memória acabar, tá? Já volto aqui E, gente, ficou pronto aqui o nosso passo a passo de hoje Tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado E se você gostou Já deixe seu like E se inscreva no canal, gente Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus E tchau, tchau 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 Tchau